Disse que não ia mais para a terra, mas olha, é o que temos. Pois é malta, assim deixo a localidade de Alheira. Por acaso já estou a ficar com alguma fome, já? Já me estava a enganar no caminho. Falhei ali um cruzamento, mas já estou outra vez e estou a 14 km de ponto Lima. O tempo está espetacular para rolar, estão 25 graus, o céu está assim um bocado encoberto, faz com que o sol não esteja a massacrar e a estrada está livre. Se já se vê castanheiros carregados de castanhas. Parece que a castanha deve ser só para novembro, mas estão carregados de castanhas. Continuo a dizer, esta estrada, pá, é espetacular. Muito verde, muitas curvas e este trouxe até Ponte Lima. O asfalto está direitinho, pá, é espetacular. O asfalto está direitinho, pá, é espetacular. Estou a chegar a Ponte Lima, vou passar a ambulância. Já passou, estou a chegar a Ponte Lima e já se começa a notar o trânsito. E agora, há aqui o GPS, está-me a dizer, nem percebo muito bem, mas ainda estão na 306, porque estou a ver os mecos. E eu vou seguir isto depois de passar Ponte Lima. São mais meia dúzia de quilómetros. É trânsito e mais trânsito dentro das localidades. Estou a tentar passar aqui a Ponte, em Ponte Lima. Ainda dá a pessoa ali a tomar banho. Que é para voltar a entrar na estrada certa. Como vocês podem ver, isto é trânsito de todos os lados. Vamos ter que furar aqui um bocado isto. Se não... Nem amanhã. Consegui sair de Ponte Lima, pá. Isto é um problema no centro das cidades. Bom, isto tudo para dizer o quê? Isto é uma estradinha, a 306. Eu acho que isto tem a chegar a 100 quilómetros. Mas é uma estrada espetacular. Deve estar quase a chegar a Paredes Coura. Para a estrada, realmente, pá. É espetacular. Nada arrependido de me ter levantado cedo o eixo. Nada, nada. Muito, muito fixe. Pá, vi aqui um desvio para uma capela com um percurso que se calhar vai dar alguma luta. Vamos lá. Ui. Temos todo o terreno. Temos todo o ele. Um... E agora.. Bem, isto tudo para chegar, para ver uma mini capela, que eu já vos mostro, já tinha-se saudades de andar na terra, e viemos aqui a cima ver esta capelazinha, tem ali uma coisa engraçada em cima, não sei se conseguem ver, não sei o que é aquilo, mas entretanto a vista de cá de cima, é espetacular. Bem, eu não queria começar a odisseia da mota na terra, não é, mas pelos vistos está mais para isso que para outra coisa. Vou aproveitar para comer qualquer coisita que já estou a ficar com fome, com sede e com calor, e já conversámos mais um bocadinho. Olha que mota linda, pá! Eu disse, pá, que não ia mais. Ali uma cena em cima é engraçada. Disse que não ia mais para a terra, mas olha, é o que temos. É o que temos. Este já é íngreme aqui, pá! Tchau, tchau, tchau. 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 Pois é, maldinha, cheguei aqui a Paredes de Couro, vou tentar ir à zona do Festival, que é uma zona espetacular, para vocês verem aquilo, e aconselho a fazerem a estrada, vale bem a pena. Estou a chegar aqui à zona fluvial, que é muito espetacular, e uma mega excursão. Esta é uma zona espetacular, já vim cá algumas vezes passar férias, hoje por acaso há aqui uma excursão, está um bocadinho de barulho, mas realmente, quando não está ninguém, é uma paz, eu vou-vos fazer aqui um tour rápido, com este pino a caminhar e pouco. Tchau. 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 Eu ontem fui dar uma corrida, estou aqui com as pernas todas arrebentadas, por isso também calcular que esta caminhada está a ser um bocadinho dolorosa. Isto é uma zona muito bonita, quem não conhece, aconselho, além de fazer a estrada, vir aqui a parede de escura, porque há espiada, estava aqui a ver, propriedade privada, os leitos de rio, é de lei, é de lei, que os leitos de rio são propriedade pública. Fomos vistos, alguém conseguiu comprar esta pequena praia. E continua a paisagem municípica, enquanto a bateria... Pronto maldinha, aproveito para me despedir já, porque a estrada está feita, de Modivas até a parede de escura. Obrigado Miguel pela dica. Entretanto, já sabem, subscrevam-lhe o canal, ponham um like, porque pode parecer que não, mas ajuda o canal a crescer, porque se não o fizerem já sabem. Beijos à prima! Tchau! 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 Tchau!